Oi pessoal, abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência, vem com vaga, vem com vaga com informações de Inter aqui no canal. Felipe Jonathan está a caminho? A negociação de Marcos Guilherme com o Santos é um indicativo disso? O Santos contratou um lateral esquerdo. É, o Fernando Diniz pediu a contratação de Marcos Guilherme e os detalhes, se há relação com a vinda de Felipe Jonathan, você vai saber agora aqui no canal do Vaga. Te inscreve, ativa as notificações, compartilha com os amigos, deixa o teu like, comenta aqui embaixo e vamos que vamos! Antes, é o seguinte, vai sair de casa hoje, mete um quarto a vento, tá gente? Olha esse aqui que eu ganhei do pessoal da Nova Barca, lá de Sapucaia, time de futebol 7, Nova Barca de Sapucaia. Eu não sei quem é que vai cair se eu for jogar lá no Nova Barca, mas a jaqueta é do Gabriel, ou era do Gabriel e veio parar no colo do Vaga. Olha só, corta-vento da Onil, com forro, olha esse forrinho aqui, espetacular, um forrinho que deixa bem quentinho. Capuz e totalmente personalizada, você que vai fazer o desenho. E este distintivo bordado aqui, ó, espetacular, esse aqui do pessoal da Nova Barca. Atenção, não confundir com La Barca, La Barca é outra coisa, é Nova Barca. É a galera lá de Sapucaia, obrigado pelo carinho, obrigado pelo presente. Gabriel, caiu, essa aqui é do Vaga. Vou deixar aqui embaixo o contato pra vocês quiserem fazer o corta-vento com o pessoal da Onil. Aqui embaixo o contato e 5% de desconto pra time de futebol, pra escola, pra colégio, pra empresa, tudo, tudo. Uniforme de tudo quanto é tipo, jaqueta, camiseta, moletom, casaco, tudo, tudo, tudo com o pessoal da Onil. Tá aqui o contato aqui embaixo. Marcos Guilherme está indo para o Santos. O Internacional liberou o jogador para acertar salários, acertar a sua vida em Santos, realizar exames médicos. E o anúncio pode acontecer nesta terça ou quarta-feira de Marcos Guilherme nos Santos. Você sabe que o Fernando Diniz é o técnico do Santos, pois foi ele que pediu a contratação do Marcos Guilherme. Eu não consigo entender como os técnicos são apaixonados por esse jogador. Com o D, tinha ele como titular absoluto. O Abel colocou ele no banco de reservas, mas num jogo contra o Atlético Paranaense, chamou o Marquinhos, né? O Abel gostava de chamar de Marquinhos. Vem, vem pro jogo. Botou o Marquinhos como titular. E agora o Miguel Ramírez, até o Marcos Guilherme não estava sendo utilizado como titular, mas em alguns jogos foi titular e entrava com frequência no time do Internacional. A direção do Inter agiu rápido e disse, vamos arrumar um clube porque senão aqui ele vai jogar. E está liberando o Marcos Guilherme para o Santos a pedido do técnico Fernando Diniz. Gente, tem a ver com a negociação do Inter com o Felipe Jonathan? De acordo com a apuração que eu fiz na manhã desta terça-feira, não tem. A direção do Santos continua irredutível e pede 6 milhões de euros para liberar o jogador. 6 milhões de euros é o valor deste atleta, o Felipe Jonathan, de 23 anos de idade. E entende que o jogador tem mercado no futebol europeu. O problema é que não recebeu nenhuma proposta do futebol europeu e só tem em mãos uma proposta do Internacional, que vai bater aí na casa dos 3 milhões de euros, se a gente transformar o real para o euro. 3 milhões de euros com o perdão da dívida do Sacha, com o Inter pagando 9 milhões em prestações. É a proposta que o Inter pode fazer agora, que bate na casa dos 20 milhões de reais. Gente, o que eu tenho de informação, e eu recebi na semana passada essa informação, e reafirmei hoje, chequei novamente, e a informação que eu tenho é de que o Felipe Jonathan gostou da ideia, aceitou a proposta salarial do Internacional e quer jogar no Internacional. Não adianta a torcida do Santos entrar aqui, comentar aqui embaixo, o Felipe Jonathan não vai sair. Gente, não adianta vocês falarem isso para mim. Falei para a direção do Santos aí, que está negociando com o Inter. O Inter pode aumentar um pouco a proposta, pela informação que eu obtive, e tirar o Felipe Jonathan do Santos. Sim, porque o Santos não tem dinheiro. Existe um comitê de gestão lá, que é muito interessado em salvar as finanças do clube. O Santos é um clube extremamente deficitário, e o Santos aceitaria, sim, se o Internacional chegasse próximo desses 6 milhões de euros. É possível, é possível que o Inter consiga fazer uma composição com a ajuda de investidores e trazer, sim, o Felipe Jonathan para cá. Repito, informação lá de dentro do Santos. Informação de quem está lá dentro do Santos, tá? O Felipe Jonathan aceitou as condições do Inter. É óbvio que o Inter não fez proposta só para o Santos, né? Não adianta conversar com o Santos. Se não conversar com o jogador, ele não quiser jogar no Internacional. Mas o Santos pede 6 milhões de euros. O Inter pode chegar a isso, mas na conversa que teve com o jogador, o Felipe Jonathan disse, sim, eu aceito ir para o Internacional nessas condições. E mais do que isso, ele quer vir jogar no Internacional. Esse baita lateral esquerdo, se o Inter conseguir contratar, seria uma baita contratação. Ah, e tem uma outra situação que a gente pode linkar aí. Também a pedido do técnico Fernando Diniz, o Santos contratou o lateral esquerdo Moraes, que pertence ao Atlético Goianiense, mas que disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol. Fez um bom Campeonato Paulista. Fernando Diniz, ele conhece muito bem o mercado do interior paulista. Olhou e vem. Ou seja, o Santos também pode estar se preparando, pode estar tendo aí uma reposição para uma possível perda do Felipe Jonathan. Por enquanto, é isso. Marcos Guilherme vai se acertar com o Santos. Ah, é por empréstimo, tá? Com um passo fixado. Empréstimo até o final dessa temporada, passo fixado. Se o Santos quiser, tem que pagar o Internacional. Se não, ele volta porque tem contrato com o Inter até o final de 2022. Então, Marcos Guilherme poderá voltar. Felipe Jonathan aceitou, mas o Santos ainda não aceitou a proposta do Inter. Negociações continuam e a gente deve ter cenas dos próximos capítulos muito em breve. Um abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho